Vocês podem, portanto, imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder. O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. Temos apenas 2,7% da população mundial. No entanto, respondemos por 12% das mortes pelo Covid registradas no mundo. Choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros. Não chegamos a essa tragédia estatística por alguma fatalidade e sim pela atitude criminosa do atual governo. O atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença, zombou dos mortos, atrasou o quanto pôde a compra das vacinas, fez propaganda enganosa e destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus. Deixou faltar oxigênio nos hospitais, incentivou e promoveu aglomerações, induziu a população à desconfiança contra a eficácia das máscaras, ajudou a espalhar fake news contra as vacinas, chegando a dizer que elas podem levar as pessoas com HIV a desenvolver o AIDS. Experiências com medicamentos ineficazes, usando os seres humanos como cobaia involuntárias, chegaram a ser realizadas no Brasil, reditando horrores do nazismo. Além disso, cerca de 116 milhões de brasileiros, metade da nossa população vive hoje em situação de insegurança alimentar e de moderada a muito grave. Desses, cerca de 19 milhões, quase duas vezes a população da Bélgica chegou a passar um dia inteiro sem ter o que comer. Isso está acontecendo no Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. E está acontecendo porque o Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome da ONU pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas, desmonte das... Quai, seu app de vídeos curtos.